Uma vez mais estamos vindo à presença de todos vocês, desta feita, com mais alegria, para comunicar a reabertura do Caminho do Sol a partir do dia 5 de maio. Pedimos a todos vocês muita responsabilidade e muito critério para observar o cumprimento do nosso protocolo sanitário, principalmente no que diz respeito à utilização obrigatória de máscaras nos ambientes internos e dentro das pousadas, higienização das mãos, não entrar com calçado e as nossas pousadas também estão cumprindo fielmente o protocolo. Estamos aqui de braços e corações abertos e desejamos a vocês todos um bom caminho.